E aí pessoal do Youtube, como é que vocês estão? Aqui é o Master House e estamos de volta com umas dicas de Dark Souls 1. Galera, neste episódio vou mostrar para vocês mais dois bosses que nós vamos derrotar. E o primeiro vai ser o Iron Golem, aquele golem de aço gigantesco que fica lá em Saints Fortress. Fica lá não né, nós estamos em Saints Fortress. Galera, esse boss nós podemos invocar uma pessoa, ou seja, um NPC só. Que é o Black Iron Tarkus. É um NPC que a gente encontra também nessa área, mas não precisa falar com ele para o sinal aparecer. Onde é que nós encontramos ele? Logo depois da entrada do boss do portão, você seguir nesse caminho o seu sinal vai estar logo do lado. Tipo em uma torre na lateral, é impossível não ver esse sinal. Lembrando que eu acho muito útil invocar esse NPC pelo fato de ele ser um tanque. O que isso quer dizer? Que ele aguenta muita porrada. Ele vai tancar muito o dano do boss. Porém, como estamos de mago, não vamos precisar disso. Agora para a melhor parte, resistências e fraquezas. Começando com a resistência, ele tem resistência física, porque ele é de ferro. Ele tem fraquezas a raio e a magia. Logo no começo da luta, ele vai dar esse golpe que por sinal não pega na gente. Como vocês estão vendo, nossa magia está surtindo bastante efeito nele. Só que a estratégia mortal de lutar é ficar nas costas dele e atacando seu tornozelo, suas pernas. Porém, se você estiver de mago e estiver com o nosso amigo, nosso NPC, é só ficar soltando magia. Se você acertar muitos golpes nele, como vocês estão vendo, ele cai e fica parado. Ou seja, desce a ripa, que é tchau e benção. E com isso, menos um boss de Dark Souls 1. Lembrando que ele só dropa a sua alma. E agora pessoal, nós vamos enfrentar um dos bosses mais complicados desse jogo. E também um dos bosses preferidos de muita gente. Que é o Oznister e o Smog. Vocês ouviram bem, são dois bosses de vez. Nele galera, nós podemos invocar um NPC para nos ajudar. Que por sinal, é o melhor NPC de todos. Que é o Solaire of Astora. Nosso camarada. Vocês estão vendo o sinal dele logo ali, certo? Porém, porque eu não invoquei ainda. Eu aconselho primeiro matar esses dois cavaleiros que ficam embaixo da escada. Porque se você não fizer isso, o Solaire vai querer lutar com eles e pode perder muito life. Ou seja, ele já vai entrar na arena do boss com life baixo. Então não vale a pena isso. Outro conselho. Abra essa porta grande que vocês estão vendo com esse mecanismo que eu vou abrir agora. Vai ser um corte caminho bastante útil se por um acaso você morrer na luta contra o boss. Agora galera, as suas resistências e fraquezas. Primeiro, o Oznister. Ele tem resistência a raio e tem fraqueza a fogo, magia e arma oculta. Toda arma oculta em Dark Souls 1 dá dano em divindades, em deuses. Ou seja, ele toma dano a mais desse tipo de arma. E o Smog, ele tem umas particularidades. Na primeira fase ele tem fraquezas a magia e a raio. Porém, na segunda fase, além da resistência a fogo, ele também vai ter resistência a raio. E o porquê de segunda fase? Na luta contra esses bosses, quando você derrotar um, o outro vai absorver o colega. Ou seja, ele vai ficar mais forte, o life vai encher todo de novo. E ele vai ganhar alguns golpes novos. E como o Smog, ele vai ganhar a resistência do Oznister. Lembre-se disso. Lembrando que, você tem que saber qual derrotar por último, porque o Smog só dropa sua alma. E o Oznister dropa sua alma e também um anel, que é o anel do leão. Como vocês estão vendo, o Oznister é o pequeno, o Smog é o grandão. Como essa luta é, pessoal? Como é 2 contra 2, fica um pouco mais fácil. Mas se fosse 2 contra 1, você tem que ficar desviando e atacando. Óbvio, o Oznister, que é o menor, ele ataca rápido. Ele tem muito ataque ágil, ou seja, é mais difícil de desviar. Porém, o Smog só tem ataque lento e muito simples de desviar dele. Então, normalmente, para quem está começando, eu aconselho matar o Oznister. Porque o Oznister sempre vai em cima de você. Ele tem ataques de investidas e você pode trocar porrada com ele. O Smog você deixa lá no canto, você corre e deixa ele sempre longe. Como vocês estão vendo, derrotei o Oznister. O Smog agora vai absorvê-lo. Ou seja, não adianta ter tirado todo o Life do Smog. Sendo que, quando vai para a segunda fase, ele enche o Life inteiro. Como vocês estão vendo, como eu disse no começo do vídeo. Agora, na segunda fase, ele vai ter resistência a raio. Está um pouco visível isso. E, como agora ficou novamente só um, fica um pouco mais fácil. Até porque eu estou com o Soleri, que está parado, me olhando. Achando o meu personagem bonito. E, eu invoquei um amigo para me ajudar. A luta contra o Smog na segunda fase não é difícil. Os ataques dele continuam lentos. Porém, ele tem os ataques com maior alcance. Esse ataque dele, vestido, é muito fácil de desviar. Muito fácil de prever. E, ele tem alguns ataques que ele bate com a bunda no chão. Que solta raio. Ou com o martelo. Então, tem que tomar cuidado apenas com esses ataques. E, quando for desviar desse, desvie para trás. Não para o lado, como eu fiz. Ainda mais para o lado esquerdo. Que é onde ele gira o martelo. Tirando isso, vai soltando magia nele. Não tem dor de cabeça. Se você estiver de guerreiro, você percebe que, depois de atacar, ele dá muito espaço para você acertá-lo. Porque ele ataca muito devagar. Então, não é uma luta complicada, depois que derrota um. Se você estiver sozinho contra os dois, é sim muito complicado. Esse ataque é visível. Ele vai dar. É só sair correndo. Mas, tirando isso. Nós vamos derrotá-lo com um pouco de facilidade. Até porque estamos com várias pessoas. E, como eu disse, aí está a sua alma. Se nós tivéssemos derrotado o Ornister, teria a alma dele com o Anel do Leão. Pessoal, muito obrigado por assistir esse vídeo. Se gostou, já sabe, deixa um like, se inscreve e comenta. Muito obrigado por tudo. Um beijo, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.